Meus amigos, aqui é o Giva do KBG Info, trazendo mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo aqui, sanando a dúvida dos espectadores do canal, que falaram e estavam com dúvidas se a memória 15TDR4 funcionava com APUs Ryzen, que são os Ryzen com G no final, e nas placas A320, que são as placas mais básicas da M4 para processadores Ryzen e Atom, da linha nova da AMD, beleza? Bom, aí como eu havia prometido, eu fiquei devendo por um bom tempo que eu não pude levar a 5G para fazer o teste, já que eu não tenho nenhuma plataforma Ryzen aqui para testar, eu tinha que levar ela para o meu trabalho para poder fazer esse teste lá. Inclusive eu uso uma máquina com Ryzen da segunda geração, com processador gráfico, com o G, que é o 32200G, e que eu iria também testar em uma da terceira, que é o Ryzen 3 3200G. Bom, e lógico, em placas A320, eu testei em duas placas, que foi uma na S-Hoc A320M HD e na Gigabyte A320M, se não me engano, H. Bom, mas para deixar certinho, eu vou deixar essas configurações dessas placas e dos processadores que eu utilizei na descrição do vídeo. Beleza. Bom, realizei o teste na minha máquina, na máquina que eu uso, na minha estação de trabalho, e aqui eu deixei, e aqui eu trouxe os prints do uso da memória, e aqui da configuração da placa, do processador, para vocês verem aqui a memória em uso. Essa memória ficou rodando lá por um dia inteiro, de um dia a uma noite, e não apresentou problemas, a máquina ficou perfeitamente ligada até o dia seguinte. Aqui, nessa foto, você tem aqui a configuração da placa, que é a A320 da S-Hoc HD, aqui, versões de BIOS, tal, revisão, aqui o processador gráfico, que é o Ryzen 3, 2200G, que é, ele é uma plataforma, ele é feito em cima da plataforma da primeira, da primeira geração. Beleza, quatro núcleos, quatro threads, e aqui você vê a memória em uso, é um paint de 8GB, porém, aqui só está aparecendo 6GB, porque 2GB está reservado para GPU, para APU, né, no caso, para o chip do processador gráfico. Beleza, em single, porque foi apenas um paint que eu testei, aqui está 333 MHz, que teoricamente seria o multiplicador dele para 2666, beleza. Aqui, deixa eu ver aqui, a única coisa que eu achei estranho, que não apareceu, aí eu não sei se é a versão de BIOS, versão do CPU-Z, porque ele não mostrou para mim as informações da memória. Aqui, ó, tanto no slot 1 quanto no slot 2, ele não exibiu. A memória estava lá, perfeita, funcionando, porém, não exibiu isso aqui. Eu não sei informar o porquê. Apesar que também, na memória que eu estou usando lá na máquina, que é uma Kingston, é uma Kingston, ela também não exibe, então, eu creio que pode até ser a versão do CPU-Z. Beleza. Bom, aqui foi o teste no 32200G, que ocorreu sem problema, a placa funcionou estável, não deu problema, não mexi em overclock, não mexi em nada, porque até quando dá para mudar a clock, não mudei o clock da memória, deixei tudo no padrão. E, logo também, fiz o teste em uma máquina que estava sendo montada, que era uma Ryzen com um Ryzen mais novo, que é o da terceira, que é o 313200G, uma placa da Gigabyte A320MH. Então, foi testado nessa placa também e funcionou também sem problemas. Bom, a conclusão que eu tiro disso é que, talvez, em algumas situações aí que não tenha funcionado, funcionado, podemos ter situação do Ryzen não ser compatível com a memória, alguma incompatibilidade, visto que os Ryzen da primeira linha, da primeira geração, eles tiveram problemas com compatibilidade com diversos tipos de memória. Então, as pessoas da China não vão ficar fora disso. E, sem contar que, você também pode ter atualizações de BIOS que podem contemplar o uso dessas memórias, e aí você pode ter BIOS desatualizada e, justamente, não funcionar o chip gráfico, não funcionar o Ryzen e não funcionar a memória. Então, você tem situações aí que, quando você adquire, teoricamente, se você tem uma placa da primeira geração, que foi comprada lá no início e ela não vem atualizada, você vai ter que fazer o processo de atualização de BIOS para poder você contemplar tanto os processadores segunda e terceira geração como também, com certeza, melhorias para o reconhecimento de memórias com maior, aumentar a gama de memórias reconhecidas pela placa e, automaticamente, pelo processador. Creio que seja isso. Isso é uma opinião minha. Se alguém discorda, pode deixar lá no campo de comentários que vai me ajudar também. Beleza? Bom, meus amigos, esse é o vídeo que eu deixo para vocês para tentar sanar essa dúvida que ficou pendente aí da Kinshre funcionar em APUs Ryzen e nas placas A320. No caso aqui, eu fiz o teste e funcionou. Já ajuda lá o amigo que comprou, meio que comprou no escuro e está aguardando chegar e está com medo de não funcionar. Mas, espero que dê tudo certo e funcione lá na placa dele. Belezinha? Bom, dúvidas, sugestões, comentários, é só deixar lá no campo de comentários, responda o mais rápido que puder. Beleza? Quem tiver aí informações das placas que funcionaram perfeitamente e as que não funcionaram, deixa lá, que é bom que vai ajudar a mim e a outros que estiverem procurando essa informação. Beleza? Bom, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa um like também, me ajuda a beça aí. Agradeço os inscritos que estão chegando. Belezinha? Bom, meus amigos, então é isso aí. Esse vídeo que eu deixo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E fui! Tchau! Tchau! Tchau!